A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 nela, que é o primeiro barro que você bate. Aí depois desse barro batido, você tem que deixar um mês secando, pra depois você vir e dar acabamento nela. Que daí ela vai ficar, que chama o acabamento com o reboco, que a gente fala, né? Que é a segunda parte. E como é que faz esse reboco? Esse reboco a gente trabalha aqui na região com calvirgem, areia e terra. Aí ele entra nos vãos, é isso? Ele entra nos vãos, depois da rachadura que a parede está toda rachada, você vem batendo, faz um barro mais mole e vem colocando e daí depois você acaba desempenando ele, né? E aí ele fica igual a uma parede comum mesmo. Essa aqui já é uma parede bem consistente, né? Depois que ela seca, se você não quiser, pode deixar sem rebocar, mas é bom rebocar pra não ter problema de dar bicho, de ela ficar com infiltração, qualquer coisa desse tipo, né? E a durabilidade de uma parede assim, como é que seria? A durabilidade de uma parede dessa, depois que a casa está coberta, ela é de... infinita, de 50 a 100 anos, no mínimo. E ela aceita qualquer tipo de tinta, não? Ela aceita qualquer tipo de tinta. Depois dela rebocar, você pode passar tanto da tinta de terra mesmo, enquanto um latex ou tinta óleo, qualquer coisa desse tipo assim. Depois dela pronta, rebocada, se você quiser, dá pra assentar azulejo, dá pra fazer, colocar revestimento nela, que ela aguenta do mesmo jeito. O que que acontece? A parede aqui, depois que ela seca, o barro, ele acaba virando tipo um tijolo de adobo, né? Que é um tijolo bem forte, né? Que fica. Ok. E aí, você gostou da experiência, Biscuit? A experiência é ótima, a experiência que a gente faz aqui, com esse tipo de trabalho que a gente faz na região aqui, é uma experiência que, principalmente as pessoas que vêm ver o trabalho, você faz um resgate da antiguidade, né? Porque sempre as pessoas chegam aqui e uma das coisas que elas falam é que a minha tia já morou numa casa de barro, a minha avó já morou, eu já morei. Então, isso pra gente é uma coisa muito notificante, né? Porque é uma coisa que é um resgate que você faz, e é uma coisa que várias pessoas que já morou nessas casas, você pergunta pra elas, se fosse pra fazer uma casa dessa pra você, você moraria? E eles, com certeza, moraria, né? Então, isso aqui é uma coisa que fica, uma construção super barata, né? Eu te falei, uma construção dessa, em torno de 3, 4 mil reais, você deixa uma casa pronta. Que metragem a casa? Uma casa de 40 metros quadrados, com 4 mil reais, você deixa ela prontinha. Obrigado, Biscuit. Quer falar mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Sim, senhor. Obrigado. Sim, senhor. Obrigado. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Amém.